19 meses, mano. Quase dois anos, velho. Vai chegar, hein? E vai chegar, mano. Pegamos uma site daqui. Vamos ver qual é que vai ser. E numa das a gente tá um sub ou 100 bits ou um sub gift do Hype Train, hein, galera? Quem puder ou quiser contribuir, fica à vontade. A hora é essa. Arno, ei, Arno. E aí, proletário 10? Estou voltando a jogar agora. Estou sem jogar desde 1.59. Como é que está o leveling do jogo? Tem alguém que produz conteúdo sobre isso? Sim, tem muita gente que produz conteúdo sobre leveling. O leveling é relativamente bem tranquilo. Tem várias formas de upar. Você pode upar no PVP, você pode upar no PVM, fazendo sucesso, fazendo missão, fazendo farm de XP contra mob. Enfim, tem milhões de formas de jogar. Todas elas são igualmente válidas. Vale jogar com aquela que você se diverte mais, mano. Seja bem-vindo e fica à vontade pra trocar ideia, velho. E aí, Besita Sajda? Vai dar bom. Eu vou arrebentar a Sajda. Ela não vai ter pra onde correr. Foda que tem uma louca viva, né, mano? Mas eu vou me esconder aqui, ó. A ideia, ela não me maltrata tanto. E o cachorrinho vai dar o que a louca merece. Olha lá, ó. Toma, danada. A louca vai morrer pro cachorrinho no próximo turno, desde que o cachorrinho não morra agora. Rapaziada, nós temos um minuto para entrarmos no Hype Train, velho. Se você quiser e puder contribuir, manda aí o teu sub, velho. É de graça se você assinar a Amazon Prime Video, mano. Não custa nada. Pô, a Sajda matou meu cachorrinho, né, velho? Sajdinha, feia da puta, matou meu cachorrinho. Vida máxima da Sajda é 3.580. Ela não tem como ganhar de mim se ficar no corpo a corpo. É impossível. Já tô avisando agora, tá? Eu suponho, né? Gutar! O que tá fazendo, doidão? Ei! O que tá fazendo, meu cachorrinho? Você tá bom? Olá, meu pequenininho. Olá, meu pequenininho. Tudo bem com você? Tudo bem com você? A Sajda não sai do corpo a corpo, doidão. Ela vai se estrepar aqui, mano. Eu tô fulvido e fulscudo, mano. Ela não vê nada contra mim até agora. E aí Eita, quem que é esse doidão? 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 O cachorrinho também já chega pra dar um Bresk, a mascareta já foi de ralo. 4 mil, a vida máxima do Geabice, 3 mil de vida pra ele. Vamos ver o que ele vai fazer, ele tem muita resistência em todos os elementos, mano. Olha a buildzera do brabo aí, ó. De terra com croca, mano, cheio de resistência. 12 pontos de ação e 6 de movimento pra ele. Já mandou um ardor pra ficar imbloqueável. Tá com cara de quem vai querer matar meu cachorrinho, hein? Vamos ver. Me puxou com a roda, né, velho? A bicha vai dando a roda pra uma gola, esqueça tudo. Deu a roda, matou o cachorrinho. Fez maldade. Me bateu bastante também. E é isso, vamos mandar um canino aqui pra reduzir o modo de raiva. E já vou mandar o cadáver, doidão. Um cadáver. Eu não vou dar desvergamento não, velho. Apesar de que iria, mano, talvez entrar no modo cão, mas não vou não. Uma carcaça e dois sabujos. O Geabice tá indo, tá? O Geabice tá com 3.600 de vida máxima. Tomou o dano da croca e do pet. Começo o turno dele, ele vai dando plastrão. 3.466 da vida máxima do Zobal. 1.890 de vida pra ele. 1.440 pontos de escudo. Ele bufa dano no corpo a corpo. Não consegue cargar o ébano dessa vez. Vai me batendo. Chega minha vez, eu vou me curar. É só manter esse cadáver no controle aqui que a coisa pode ficar boa. Renova erosão. E tome sabujada. Sabujo, sabujo, marfim. Toma a croca e o pet. E é isso. 2.907 a vida máxima do Geabice. 1.697 de vida pra ele. Eu tô com 4.000 de vida máxima e 3.700 pontos de vida. Ele mandou um boliche e bufou o dofus ébano dessa vez. Deu a cólera. Agora sim vai me envenenar de ébano novamente. 2.907 de vida pra ele, mano. Mandou o carnaval, bufou um escudo, me bateu mais alguma coisa e fica por isso. Geabice tá erudido, mas eu também tô zoado, doidão. Tem que tomar cuidado. 2.100 de vida pra mim. O Fea Ferocidade, Tomy Carcaça e Tomy Pet Croca, mano. 680 de escudo, 2.400 de vida, 922 de vida para o Zobaldo Geabice. Colocou uma nova mascareta, ele tá com 2.300 de vida máxima, velho. Nem eu nem ele estamos de do coco. Uma luta de trocação de pancada franca. Nossa, ele ativou o próprio prateado cintilante. O próximo turno dele vai ser Cavalar, mano. Tô fodido. O próximo turno dele vai ser de maluco, mano. Será que eu mato? Não mato ele agora, né, velho? Já tomei muito dano agora, velho. Eu não sei se eu entro no modo cachorro e corro, mas adianta correr, mano. Isso que é o pior, velho. Já bufei mais um escudinho aqui. Talvez eu até me cure, viu, mano? Tô meio preocupado. Vamos ver, mano. É torcer pra ficar vivo. 680 de vida de escudo pra mim, 2.200 de vida. Geabice, 2.134 de vida máxima, 1.241 de vida. Vamos ver o que ele vai fazer. Dog latindo no jogo e fora do jogo. Gultar tá puto. E aí, Gultar? Vai ganhar do Geabice, velho? Gultarzinho safado. 1.241 de vida pra ele, mano. 358 de escudo. Ele foi curado pelo prateado cintilante em 640 pontos. Vai pensando no que faz. Me deu uma cólera se bufando dano. Ele tá com 20% de danos nesse turno. Meteu o imbloqueável do Ardône. Vai correr, doidão. Geabice tá maluco. Saiu o rapado, bufou o escudo pra sua mascareta e voltou, velho. Tá foda. Ele mandou muito bem nesse turno, guys. Numa situação bem complicada. 20% de erosão no Geabice, guys. Puta merda, doidão. O que eu vou fazer, hein? Fazer o quê? Vou bater, mano. E vamos torcer pra ficar vivo. 200 de escudo, 1.800 de vida. Geabice, 1.807 de vida máxima. 459 de escudo. A mascareta dele com 403 de vida. Ele troca de máscara. Máscara do psicopata. Eu tenho cura no próximo turno. E vamos ver qual é que vai ser. Eu até agora não entrei no modo cachorro nenhuma vez sequer. E toda vez que ele precisa, ele me buffa o ébano, né, mano? Nossa senhora, eu acho que eu vou morrer, guys. Morri, velho. GG. GG na tela, mano. Eu tomei 600 e poucos de dano, né, mano? Tomei muito dano por conta do meu mascote, velho. Meu mascote me dá dano de começo de turno. Ele tava com a vantagem de tá usando o ébano. E aí, alinhou uma coisa com outra. E eu fui de bala. Mas, vale o seu like, a sua inscrição e o seu comentário. Boa noite, jovem alma canina. Salve, salve, jovem alma canina. Seja bem-vindo, John. Você que gostou do vídeo, não esquece, velho. Deixa o like aí, se inscreva. E tamo junto, velho.